Muita insegurança no trabalho, ambiente com muita fofoca, tento não me envolver, mas acabo me isolando. Eu entendo você, isso é um direito, mas se você quer crescer, é interessante mudar isso aqui, porque cresce, há maior chance, pessoas que sabem e conseguem se relacionar com todas as pessoas de uma maneira saudável. E o que vai te ajudar aqui é desenvolver a arte da conversa de elevador, aquela conversa amigável, amistosa, do cotidiano, amenidades, ela é sutil e ela não é profunda, então você não vai, obviamente, dar informações para um grupo que você sabe que faz fofoca, mas você pode interagir nas coisas do cotidiano. Mas Paula, eu não tenho nada de assunto com essas pessoas, então desenvolva se o seu foco é crescer. Quando a gente se isola, a gente pode transmitir a mensagem de que aquelas pessoas são menos na nossa visão, que elas são irrelevantes, que elas não são nem dignas da minha atenção. E aí quando a gente adota essa postura, as coisas começam a se complicar na nossa vida profissional, porque eu entendo que a gente tem que ter a seguinte ideia, essas pessoas erram na fofoca, nós erramos em tantas outras coisas, então somos seres, todos nós, com erros e com acertos, certo? E com os nossos erros e acertos, a gente tem que aprender a conviver e trabalhar junto, porque é isso que é uma organização, a gente não escolhe com quem trabalha. E se o seu foco é crescer, desenvolver essa arte vai te ajudar.